Fala gurizada, tudo tranquilo? Mais um review aqui pra vocês e mais uma máquina mandada pelo Temiranda pra gente, cara Até um abraço pessoal da Temiranda, obrigado pela confiança E eu já fiz vários reviews aqui dos pedais dele, espero que vocês estejam gostando, né? Então já pra começar com o pé direito, já dá aquele like Já se inscreve no nosso canal se você não é inscrito Porque a gente faz esse trampo aqui pra você que tá assistindo e acompanhando o nosso trabalho Aliás, muito obrigado a todo mundo que acompanha Muito bem gurizada, hoje eu vou falar do Fat Drive, né? Que como o próprio nome já fala, cara, é um overdrive criado pra ter mais corpo, né? E esse drive, ele tem uma característica de ser um overdrive Mas que tem um pouco mais de frequências graves e médio graves E eu vou tá mostrando tudo isso pra vocês, né? E o interessante sobre ele é que ele também, assim como o Scream X3 Que foi um pedal que eu recebi aqui do Temiranda, ele tem tripla função Ou seja, ele pode ser tanto um pedal de super overdrive Ou overdrive, como queira chamar Você pode ter uma função tipo drive com características de fuzz, né? Com um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais aberto o som E você pode usar ele também como pré-amp Ou seja, você pode tanto colocar ele como um boost na sua cadeia de sinal Pra empurrar, por exemplo, um pouco mais ainda o drive do Eruption Por exemplo, no Temiranda, caso você use ele Ou provavelmente usar Ah, eu uso aqui o drive do amplificador Eu gosto muito do drive, só queria um pedal pra boostar Cara, o Fat Drive é esse pedal, né? E eu vou tá mostrando essas características pra vocês, né? Bom, pra esse review, como sempre Eu tô usando a minha Michael Velha de Guerra A captação original, sei que você vai perguntar Mas é a captação original dela, né? Até muita gente me perguntou É, Alexandre, mas e essa chave que você tem embaixo do botão de volume? Cara, é só pra ligar a função tele Olha, é onde liga os dois extremos Bateu um som de tele É só isso? Né? Até inclusive já tá ligado, até inclusive o pedal aqui Mas então, ó Esse é o som clean, né? E a gente tá usando o Cabo Santo Ângelo E o pedal, ele tá plugado em linha Passando por um pré-amp que eu tenho aqui Né? Só pra mostrar o sinal puro mesmo pra vocês Eu pensei até de microfonar um amplificador e tal Mas eu acho que nada melhor do que ele plugado em linha Usando um pré-amp, né? Pra mostrar legal o som, né? Esse é o som da Michael Sem ele tá ligado Né? Todo mundo já Tocar uma vaneira aqui Né? Tá? Toma Bom, vamos ligar esse pedal aqui, cara Tá todo fletado, né? Bom, a respeito aí do pedal, né? Todos os pedais do T-Miranda são feitos em aço carbono, né? E a respeito desse pedal específico A respeito dos knobs e as chaves, né? A gente tem uma chave de acionamento A gente tem quatro knobs aqui em cima Onde um deles é o level ou volume A gente tem o de tone, né? Pra você trabalhar frequências de grave e agudo, né? Você tem o range aqui Esse knob do range aqui Ele adiciona... Na minha opinião, ele adicionou um pouco mais de médio pro teu sinal, sabe? Eu normalmente tava usando ele com ele no máximo Mas eu vou mostrar a diferença do som Ele no mínimo, no meio e no máximo também E por último aqui a gente tem o knob de drive, né? E lembrando daí chavinhas que a gente tem aqui Que nem os outros pedais Que nem o Scream X3, né? Você tem a chave aqui do clássico Que seria o overdrive clássico Ou a função fuzz Quando você muda ele pra baixo Também vou mostrar aqui E aqui você também tem a chave dele na opção drive Ou a função pre-amp É aonde você usa ele como um boost, né? É claro que eu não vou poder mostrar exatamente 100% essa chave aqui Por quê? Porque quando você aciona ela com o pedal ligado O sinal vai lá em cima e vai saturar todo o nosso sinal Mas eu vou mostrar só um leve Só pra você entender que realmente aumenta o volume valendo mesmo E o legal é que dependendo do sinal que você estiver usando Que estiver vindo antes dele Ele é um boost limpo Então isso é bem bacana aí Ah, eu queria um boost que não mudasse o meu sinal Cara, tá aqui um pedal que faz isso, né? Então tá tudo no meio Dá uma sacada no drive Pra tocar os clássicos rock, né? Por exemplo Uma música que a Raquel gosta aqui Suzy Kill Ah, eu sempre dou um drive bem bacana Pra tocar os blues Tipo o Stieber e Volga, né? Olha Principalmente com o extrato fica animal demais, né? Vamos zerar o drive aqui Vamos colocar ele no zero Olha como é que fica Ele adiciona um pouquinho de drive Bem de leve Mas é uma coisinha pouquinho O drive no meio a gente já estava testando Mas vamos passar por ele Só pra você entender a diferença E agora o drive no máximo Pode ver que ele já veio Bem encorpado E olha que eu estou usando uma extrato, né? Muito bem Bom Eu vou mostrar agora a mesma situação Vou colocar o drive no zero Agora na função Fuzz Ó, mudei a chavinha pra baixo Com o drive no zero O restante está todo fletado Mas olha como é que fica Percebe que abriu um pouco mais o sinal Ganhou um pouquinho mais de agudo Como eu já falei, né? Ó, mistura dos captos Cara, animal, né? Vamos colocar agora com a função Fuzz No 50% E agora um pouco mais de drive No máximo Muito bem Eu vou voltar pra função Classic Olha aí Aquele grave Aquela gordurinha Que você precisava, né? Bom Agora eu queria voltar o drive No 50% aqui E mexer no knob do range Pra você sentir a diferença Eu vou colocar ele no zero E vou aumentando Pra vocês escutarem aí Perceba como ele adiciona um pouco mais Aqui no caso ele está Como Que nem uma vez Eu vi um técnico de som falando, né? Parece um sorriso, assim, né? A configuração de som dele Quando você coloca no meio Perceba que ele já ganha um pouco mais Um pouco mais de médio grave E quando você coloca ele no máximo Olha a diferença Até o sinal chegou perto de Saturar Vou continuar um pouquinho aqui Só pra não saturar Olha aí, ó Eu normalmente uso esse drive Dessa forma Com o range no máximo Cara, fica um som muito legal Você veja que o drive está no 50% Não está nem no máximo O que acontece se eu colocar no máximo? Olha aí, ó E já vem um drive de responsa Cara, dá pra tocar muita coisa Com isso daqui, cara Muita coisa Que não se punha E já vem um drive de responsa Ou seja, você pode acertar E já vem um drive de responsa Que não se punha E já vem um drive de responsa E já vem um drive de responsa Para que você seja Cara, é show de bola, cara. Não tem nem o que ver Fat Drive T Miranda, né? Vou até deixar o Range no máximo aqui. Bom, você tem aqui o som dele, né? Olha o que eu tava falando sobre a chave de pré-ample. Vou mudar aqui a chave que tá Drive pré-ample, agora vou mudar pro pré. Olha lá, mudei pro pré. Perceba como o volume, eu vou relar na guitarra, já vai saturar o sinal. Tá vendo? Saturou o sinal. Tá vendo? O que ele faz? Ele adiciona um clean, um boost clean, cara. Como aqui eu tô usando só um pré-amp e ele, cara, ele adiciona um boost no som clean da minha guitarra, ó. Sem ele. Vou até dar um exemplo, ó. Olha o que acontece quando eu baixo o volume aqui do pré-amp, só pro sinal diminuir um pouquinho e daí eu vou acionar ele. Olha lá. Olha lá. Diminuir um pouquinho mais. Olha aí, ó. Olha o que acontece quando eu aciono ele aqui, ó. Perceba como o volume... Saturou o sinal. Tá vendo? E então, gurizada, esse é o Fat Drive da Temiranda. E mais uma vez, muito obrigado ao Temiranda pela confiança, né, no nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, dizer o que você achou desse pedal. Cara, eu particularmente curti pra caramba. Tô curtindo cada um deles que a Temiranda mandou pra mim aqui. Outra coisa, não se esquecendo das nossas aulas, pra você que tem interesse em aprender um conteúdo completo, que trabalha tudo sobre harmonia, improviso e técnicas e detalhe, com as ferramentas que fizeram com que eu me tornasse o guitarrista que eu sou, cara, a gente tem um curso pra você. Chama no WhatsApp que a gente explica pra você como é que funciona. E também falando da nossa mentoria, né. Pra você que tem uma cadeia de pedais, tem lá a sua pedaleira, não consegue tirar um timbre bacana dela, cara, entra em contato que a gente tem a mentoria, nenhuma videoconferência que a gente faça eu posso te ajudar a tirar o melhor, né. Chama aí que a gente explica como é que funciona. Onde eu compro esse pedal? Ah, bem lembado, patroa. Lembado. Lembado. Bem lembrado, né. O contato do Temiranda e pra você comprar o site dele vai estar aqui na descrição. E detalhe, durante essa semana, né, todo mundo que assistir esse vídeo, se for pagar a vista, vai ter um descontaço, cara. Então, não perde essa oportunidade, acessa aqui o site deles, entre em contato que ele explica tudo bem certinho como é que funciona. Tamo junto, gurizada. Aquele abraço. Deixa eu só desligar aqui a função, a função preamp, senão satura todo sinal. E é nóis. Valeu! E é nóis.